Pessoal, gente hoje eu vou mostrar a vaca da Jéssica, vou falar da raça dela, como que eu estou preparando ela para o parto, né gente? E Jéssica super feliz, né Jéssica, com a vaca, já aproveita, já dá um like aí, compartilha, inscreve no nosso canal. Pessoal, vamos lá gente, vamos mostrar a Milk, gente o nome dela é Milk, vamos lá. Gente, essa é a Milk, é uma vaca Jersey, da raça Jersey, é uma vaca de quintal pessoal, é uma vaca super dócil, né, ela já está começando a encher o ubre, né, e já tem bem leite, então a vaca, ela leva aí 15, 20 dias para parir, né gente? Então, já estou preparando ela para o parto. Ah, como preparando, Paulo? Eu estou dando para ela silagem, gente, de ração, como vocês estão vendo, ela está comendo ali, é uma ração própria para leite, né, e é uma ração própria para leite. Gente, a água tem que estar caindo no coxo, né, e ela está aqui, ó, comendo, ela é super dócil, gente. Qual é o meu objetivo, pessoal? O meu objetivo é conseguir que a Jéssica tire leite dessa vaca. Ah, mas é impossível, nada é impossível para o Paulo serve. Então, o que eu estou pensando em fazer, gente? Chegar a cadeira de roda, é claro que vai ter que amarrar ela, né, bem certinho, né, e botar de olho para não ter perigo, né, gente? Porque eles são animais, né, e... Mas eu vou tentar trabalhar com a Jéssica, a mãozinha dela, né, é muito bom, ela vai super interagir aqui com a vaca, né, e eu vou ver se eu consigo trabalhar com ela, né, como fisioterapia, gente, vai ser muito legal, né? Essa vaca, gente, ela é muito boa para quem tem espaço pequeno, tá? Ela é uma vaca de porte pequeno, então ela come pouco, né, Jéssica? Ah, tem o sal também, gente, olha aqui, ó, Jéssica aqui, que talou para mim fazer isso, eu cortei aqui um litro aqui, ó, lavei bem lavadinho, preguei ele aqui, né, então eu ponho sal direto aqui, preguei num toquinho, ficou legal para ela, ela acaba de comer, beber água, tem um salzinho aqui, né, Então, é, vai ficar, ficou muito bom para ela, né, Jéssica? Gente, essa vaca é muito boa de leite, ela chega da, é, de 15 a 20 litros, né, gente, quando é bem tratada, bem cuidadinha, e como a gente é carnívoro, pessoal, Então, a gente, é, faz muito queijo, requeijão, nozinho, né, e, 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 e cata muito a nata, né, Jéssica? Então, a gente ocupa muito isso, gente, então, para nós, ainda temos os leitão, né, que o soro pode ir para o leitãozinho, né, Jéssica? Gostoso, gorduroso, gente, a Jéssica está falando aqui, essa é a parte nutrição dela, né, é, a parte, é, é muito boa, né, Jéssica, o leite dela, tem mais gordura, como é que é? Explica aí para nós. A vaca Jéssica tem o leite muito mais rico em nutrientes, gordura, proteína, lactose, vitamina e minerais. Por isso que o leite, por isso que o leite da vaca Jéssica, é, gente, é bom para fazer o queijo. O leite é muito bom para fazer o queijo, né, Jéssica? Rende muito, né? É, outra vaca leva 12 quilos para fazer um quilo de, 12 litros. É, gente, é, outra, outra raça de vaca, 12 litros de leite para fazer um quilo de queijo. Já a Jéssica leva 8 litros só. É, muito bem, Jéssica, obrigado aí. Valeu. Então é isso, pessoal, é, mostrando aqui a vaquinha da Jéssica, né, a gente fez esse curralzinho aqui, improvisou um curralzinho aqui só para, para a gente tratar dela, para ela não ficar no sol, gente. Essa vaca não pode ficar muito no sol, né, ela tem que ficar comendo na sombra, e é isso, pessoal, para ela dar um rendimento no leite, né, Jéssica? É, gente, ela fica no curral comendo, aí assim que ela come a gente solta e ela vai pastar. Corfinamento, é um semi-corfinamento, né, Jéssica? Então é isso, pessoal, falando um pouco aí da vaquinha da Jéssica. Beijo, gente, fica com Deus. Tchau, gente. Tchau.